Você sabe como é que começou a manifestação dos caboclos na Umbanda? Da onde que eles vieram? E como é que aconteceu essa forma de apresentação? Então segue aí o nosso vídeo aí que você vai saber como é que é. Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Vozes de Umbanda. Meu nome é André Luiz e eu sou dirigente aqui do Templo de Umbanda Esotérico Oxalá em Pirassununga. E o vídeo de hoje eu vou falar alguma coisa, um bate-papo informal sobre a figura do caboclo na Umbanda. Como que surgiu, as primeiras manifestações, como é que se deu. Eu vou falar um pouco sobre essa inclusão do caboclo no culto ao orixá, no candomblé. Eu vou falar um pouco sobre o assentamento de caboclo, a firmeza de caboclo. Eu vou falar um pouco sobre o surgimento dessa força, tá legal? E antes de mais nada, se você gosta desses assuntos, se te interessa, assina, segue o nosso canal. É só se inscrever, ativa o sininho que aí você vai receber sempre as mensagens que eu estou pondo em outros vídeos, tá bom? E dá o seu like. Você pode até inclusive escrever nos comentários aí o que você gostaria de assistir no próximo vídeo. No mínimo eu vou te responder, mas eu leio todos, tá legal? Então, para o vídeo não ficar muito longo, vamos lá para o nosso bate-papo lá que tem umas coisas muito interessantes. E no final eu vou falar, é a parte chata do vídeo, né? É aquela geração da treta, gerar treta. No final do vídeo eu vou falar um pouco sobre o animismo que acontece nos terreiros, tá bom? É até um tom de desabafo, tá legal? Então, para o vídeo não ficar muito longo, vamos lá ao nosso bate-papo. Vamos definir primeiro o que é caboclo, antes de começar. Caboclo é o resultado da mistura de raças entre a raça branca, que no caso os portugueses, e a raça vermelha, que no caso eram os índios que já se encontravam aqui na terra brasileira. E, gente, olha só, os colonizadores exerciam o seu direito divino de estuprar os seus escravos. No caso, as negras ou as índias que já eram capturadas, com a desculpa que havia necessidade da desindianização e da desafricanização das terras brasileiras, no sentido de purificar o povo brasileiro que nascia aqui. Mas aconteceu pior, porque essas pessoas nascidas já eram reconhecidas pelo seu próprio biotipo, pela cor da pele, pelos traços, e aquele indivíduo já era discriminizado e posto para trabalhar na mineração, na exploração de minerais, na agricultura. Então se deu essa miscigenação e todos os descendentes, todos os caboclos já eram discriminados, tratados com desprezo, com raiva, e serviam só para trabalhar na lavoura, só para o trabalho braçal. Então, essa palavra caboclo começou a ter um sentido pejorativo, era quase que um xingamento. Era uma pessoa de pai desconhecido, um qualquer um que mais tarde entrou no nosso jeito de falar, no nosso cotidiano, quando a gente se refere a alguém desconhecido. Segura essa informação aí. As primeiras manifestações desses espíritos começaram em torno do sincretismo e pela preservação da tradição africana aqui no Brasil. Essa mesma manifestação foi entrando devagar na religiosidade africana, foi se chegando até que foi um favorecimento, até que teve uma aceitação inicial para a figura do caboclo que se manifestava. E alguns até se manifestavam com nomes indígenas. Mas todos eram rejeitados devido à tradição do culto africano e pela religião imposta pelos brancos. Os núcleos de tradição keto procuravam restringir a presença desses caboclos, mas não proibia que os seus filhos de santo cuidassem tanto dos orixás como dos espíritos de caboclos que já estavam se manifestando nas roças de Candomblé. E com isso surgiu uma forma adaptada, uma articulação entre as duas culturas, a cultura africana e a cultura indígena. E entre essa junção, essa articulação, começou a partir dessa fusão oculto ao caboclo, como eu disse antes, de uma forma separada. Porque existiam os mais ortodoxos que não queriam que essa nova tendência se fixasse na própria tradição africana. Então, aí houve a possibilidade da formação de um outro culto em conjunto com a tradição africana, que era o culto à tradição indígena, formando algumas das antigas religiões que já existem até hoje no Nordeste, em especial o tambor de mina, que são os terreiros de mina, e os cultos dos encantados lá no Catimbó. Muitas manifestações mediúnicas aconteciam em relação à comunicação com os espíritos dos caboclos. Porque já havia começado essa articulação no culto ao Orixá, com o culto desses espíritos que traziam a sabedoria da terra nova, da nova terra, e eram os espíritos de caboclos, como eu disse antes. Muitas pessoas que tiveram a sua iniciação no Candomblé, tiveram a sua primeira comunicação mediúnica com esses espíritos, de uma maneira até inesperada. Outros até já tinham na sua própria casa um trabalho espiritual onde havia manifestação desses espíritos. Esses espíritos começaram a ser chamados de caboclos porque acreditava-se que era uma maneira normal de se referir a uma pessoa indeterminada. Eram até uma novidade que acontecia. Como eles eram, de certa maneira, proibidos e mal vistos, eles começaram a ser chamados de caboclos, entendeu? Esses espíritos, quando viam para deixar suas mensagens, já indicavam a necessidade da iniciação de alguém ou de uma determinada pessoa para que ela procurasse uma casa de Orixá para se iniciar na feitura de santo. E com isso, muitas roças de Candomblé tinham dois espaços físicos, uma destinada ao culto do Orixá, e a outra destinada ao culto dos caboclos. E então começou a haver essa ligação espiritual. Só que, como eu disse, na nação Queto era mais tradicionalista, eles não viam isso com bons olhos, não. Mas a nação de Angola já aceitava isso e facilitava muito essa abertura de outros terreiros em outras casas de nação Angola. Um fato interessante que aconteceu num Candomblé onde estava tocando para Zazê, que é como se fosse, para o nosso entendimento, uma vibração de Xangô na mitologia banto. Eu vou deixar aqui ou ali uma figura de Zazê ou Zazê, não sei como é que fala, e Zazê Manbembe, ou Matamba, que, para o nosso entendimento, seria Xangô e Oyá, ou Yansan, conforme alguma tradição. Então, baixou um espírito que se denominou Tubanzé. E como não era costume daquela casa, a mãe de santo daquele terreiro mandou que esse espírito fosse embora. E ele disse que só ia embora depois que deixasse uma mensagem, logo que o rei, no caso, o Zazê ou o Zazê, fosse embora. Então, era normal de se ver numa casa santa, numa casa de Axé, dois tipos de assentamento. Um assentamento Bar ou Orixá e o outro assentamento de Caboclo. Porque eles, os Caboclos, eram aqueles espíritos que falavam para as pessoas que o caminho da iniciação deveria ser tomado e que fosse direcionado para dentro de uma roça de Candomblé. Aí, com isso, a gente precisa se lembrar de que quando a gente falava a palavra Caboclo, a gente estava se referindo a um espírito que não era só um espírito de índio. Era uma maneira de se referir àquele espírito que não era bem-vindo por algumas tradições e que eram desconhecidos. E se a gente fazia essa analogia, era um resultado dessa mistura de raça branca com a raça indígena. Era até uma maneira de discriminação. E uma coisa interessante também que se pode falar é que quando havia essa manifestação desses espíritos que foram chamados de Caboclos, alguns falavam muito, eram desenrolados, se articulavam, mas outros nem tanto. E esses que não falavam normalmente, era comum deles usarem o jogo de búzio para deixarem suas mensagens. Eles falavam através dos búzios e dando as suas mensagens, suas ordens, suas diretrizes. E esse é um fato muito interessante, provando também que o uso do oráculo dos búzios não é exclusividade do candomblé, como somente os orixás se comunicassem pelos cauris. Uma outra coisa também que é importante da gente falar é que como havia dois espaços separados, um para o culto de orixá e outro para o culto do caboclo, houve a necessidade de fazer o assentamento desses novos espíritos que estavam se apresentando. E aí, o que eles fizeram? Muito parecido com o culto do orixá, que inclusive se usava o alguidá, se usava a quartinha, que nisso não era tradição indígena, foi tudo adaptado. Usava-se chifres de animais, ossos, dente, pele, de animais, penas nesses assentamentos. Inclusive, também eram usadas, numa ilusão perfeita ao culto do orixás, o uso do ocultar. Essas pedras que eram observadas, que eram purificadas através de um rito especial. A primeira oferenda que foi observada e registrada para a banda dos caboclos, para esses novos espíritos que surgiam, como não se entendia muito bem como oferendar esses espíritos, foi tudo muito bem parecido nos moldes do culto do orixá. e essa oferenda foi feita para o caboclo rei das ervas e também para o caboclo serra negra. E nós temos alguns nomes dos antigos espíritos que baixavam na forma desses caboclos. Era o caboclo curugussu, o caboclo rei das ervas, o caboclo serra negra, como eu falei, o caboclo língua guerreira, o caboclo eru, o caboclo tempo de moriganga, muito antigo. E esse caboclo inclusive com a grande tendência ao culto do orixá tempo no candomblé. Então, resumindo, caboclo é uma mistura de raças. Era discriminada e usada para o trabalho pesado. Aquela forma desconhecida quando da apresentação desses novos espíritos que não se sabiam quem era, foram denominados de caboclo também, de uma forma até discriminatória. Muitos que estão assistindo vão me perguntar por que eu não falei do caboclo das sete encruzilhadas. E o fato é o seguinte, esses nomes que eu falei anteriormente são muito mais antigos, vêm lá das primeiras manifestações desses espíritos. E agora falando sobre as suas firmezas, sobre os seus assentamentos, existe então uma conexão ao culto dos orixás onde muitas das casas ainda hoje se utilizam ocultar. Essas pedras que são energizadas através de ritos especiais, elas são colocadas também em alguns outros materiais como fava, elementos animais, chifre, como eu falei antes, pena, algumas ferramentas indígenas também podem ser postas, metais também podem ser postos ali no assentamento e vai depender muito daquilo que a própria entidade vai pedir. então se ela solicitar no seu assentamento que vai ser colocado um metal junto com uma pedra então se coloca ou então se não se coloca a pedra de cachoeira se coloca a pedra de riacho ou uma pedra da pedreira e não vai ser uma pedra de cachoeira então vai muito de acordo com a essência daquele espírito que se apresenta e que geralmente é feita de acordo com a experiência do pai de santo ou da mãe de santo daquela casa essa é a sabedoria aplicada não há uma maneira de se ditar como é que é feita essa firmeza ou o assentamento do caboclo mas alguns materiais como eu falei antes eles são comuns em todos esses assentamentos e como a lista é muito grande dos nomes dos espíritos na forma dos caboclos que se apresentam na religião eu vou citar somente o nome dos cabeças de falange que talvez nem incorporem mais mas isso sem querer ir contra a raiz de cada um então eu vou falar dentro da minha tradição dentro da minha raiz que é a Umbanda Esotérica tá bom aí olha só você também pode comentar aí embaixo se quer que eu fale sobre um determinado caboclo se você quer saber mais informações de um determinado ente espiritual que eu vou no mínimo eu vou te responder é só deixar escrito ali embaixo nos comentários eu leio todos eu vou responder sim e aí eu vou fazendo vou pondo numa lista de pedidos eu vou pondo aqueles pedidos e eu vou fazendo os vídeos aí eu vou dando as informações tá bom então assina o nosso canal lá ativa o sininho que aí você vai receber a informação quando esse vídeo chegar tá legal então pra força de Oxalá é o caboclo urubatão da guia esse nem mais se incorpora aí a gente é difícil de ver na força de Emanjá temos a cabocla Iara quando se apresenta na força de Ogum a gente tem Ogum de Lei quando vem na força de Oxóssina a gente tem o caboclo Arracatoco na força de Xangô a gente tem Xangô Kaô e é claro que a gente tem caboclos cruzados com os pretos velhos com as crianças mas aí são muitos mas eu vou deixar pra uma próxima oportunidade ou pra aqueles ensinamentos internos dentro de cada casa tá bom agora antes da gente ir pra parte do animismo pra parte da treta se inscreve no nosso canal deixa aí o seu like pra essa mensagem chegar até quem está precisando tá então faz dá essa força pra gente mas eu realmente não tenho pretensão nenhuma fazer com que esse canal cresça é só mesmo tentando fazer uma coisa que vale a pena uma coisa que presta mesmo a distância tá legal então se inscreve no nosso canal deixa um like aí comenta se quer outros vídeos também no mínimo eu vou te responder tá legal então olha vou começar direto primeiro caboclo não anda de cabeça baixa são espíritos altivos são espíritos muito fortes são espíritos de presença tá outra coisa que eu venho observando também caboclo não não deseja boa noite pra ninguém quando ele arreia no terreiro ele não fala boa noite não ou isso daí é um é um quiumba que está ali se fazendo passar por um caboclo ou é um espírito ou é uma coisa da cabeça do médium tá isso precisa ser ser dito tá legal outra coisa também meu irmão de fé caboclo não faz pose pra foto nem pra filmagem eles são espíritos recatados eles são muito muito na dele não é assim que funciona para tudo que caboclo vai tirar uma foto olha eu tenho até um relato eu não vou citar a fonte por respeito certo por respeito àqueles que que de uma maneira ou de outra foram beneficiados né com alguma 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 dádiva divina mas eu já vi eu já tenho relato de que uma uma senhora no meio de uma de uma consulta com caboclo ela estava dentro da casa dela a gira era dentro da casa dela e de repente ela falou assim ah peraí que caboclo deixou a panela no fogo vai queimar então isso já aconteceu meu irmão isso já aconteceu outra coisa também meu irmão que me deixa louco da vida é caboclo falando palavra feia caboclo com boca suja pelo amor de Deus isso é de cortar o coração caboclo usa a pemba sim viu caboclo usa a pemba para afirmar os seus filhos para fazer um cruzamento para afirmar o ponto dele tá ele usa sim me desculpa mas é só dar um giro na internet nessa plataforma facebook que você vai ver um monte de grupo onde a gente vai ver a manifestação de espíritos com roupa de festa junina isso é triste de ver não dá para embolir tá certo tá cheio disso daí por aí por fora sem falar do pessoal que tá colocando o paramento do candomblé dentro da umbanda gente olha só deixa o paramento do candomblé para quem sabe usar qual que é o fundamento de um pano da costa qual que é o fundamento de qualquer outra coisa não enfeito pavão a gente vê um monte de dirigente espiritual vocês me desculpem a franqueza mas com cocar de pena de espanador cara não há necessidade nenhuma de fazer isso com aquele espírito que vem de um lugar onde se pretende fazer onde vem de um lugar de luz para um terreiro para se fazer alguma coisa para ajudar alguém tá tem gente que coloca o colar cheio de dente de cavalo para começar aquele dente é falso não sei se vocês já perceberam aquilo ali é falso e em segundo lugar por que que está usando essa guia de dente de cavalo alguém sabe qual que é o fundamento de usar ossos na guia sabe para qual força vai ser direcionado aquilo ali então meu irmão deixa de enfeitar deixa de ser pavão tá certo a umbanda é simples tá legal o uso de fio de conta do candomblé não é o mesmo uso das guias que estão aqui na umbanda tá deixa o paramento do candomblé para quem sabe fazer para quem sabe qual que é o motivo que está sendo usado se você não sabe o porquê não introduza na sua casa só porque achou bonito tá certo uma outra coisa que eu esqueci de falar que é o seguinte a umbanda faz o assento ou firmeza né agora olha só a umbanda chama de firmeza ou assentamento que tanto faz certo a gente está firmando a força daquele ente espiritual daquela entidade o irmão candomblécista que me desculpe mas a menoria graças a Deus é claro se acha a última bolacha do pacote e os irmãos de umbanda que se enfeitam tanto como pavão e que se esconde e que infelizmente se esconde num politicamente correto onde ninguém pode falar porque é intolerante é só dar um giro no facebook que está cheio de gente vestido de festa de fantasia dizendo que é padilha que é mulambo que é cigana caramba tem foto de casamento de entidade essa é a verdade umbandista está querendo aparecer fazendo o terreiro um desfile de moda um baile de carnaval uma rave ou ainda imitando candomblé cara deixa de ser bobo deixa de o paramento do candomblé com quem entende a finalidade do pano da costa do fio de conta da ferramenta de orixá eu não estou falando que é umbanda um molocô que tem o seu fundamento no culto de nação também eu estou falando do pessoal que não sabe nada e vai pondo tudo que vê na sua frente e na sua casa não fica de sorrisinho não faz escândalo batendo no peito como se o filho tivesse engasgado tá certo não faz pose para foto não faz live não dá entrevista eles são espíritos reservados eles não vão contando seus heróis assim para qualquer um tá então meu irmão é o seguinte a verdade tem que ser dita não caboclo não é isso que estão pintando na internet foi um espírito que se apresentou pela junção das duas raças numa analogia foi um espírito apresentando pelas duas raças foi um espírito discriminado foi um espírito rechaçado no início de tudo foi um custo danado para que ele fosse colocado na religiosidade do Brasil tá certo e não é isso tudo que o pessoal fala não quantas e quantas vezes você meu irmão que está assistindo esse vídeo chegou no terreiro e viu aquele caboclo com 50 quilos de guia pendurada no pescoço tá certo que quando baixa ele dá um berro que parece que é uma ambulância correndo no meio da rua bate com tanta força no peito para dizer o que para dizer que ele é o mais forte que ele é o mais poderoso que ele é o chefe da casa caboclo ele é simples o caboclo ele é um espírito sábio e muito mais antigo do que essa rapaziada toda pensa tá mas mesmo assim sendo muito antigo ele não é burro e ele não é desatualizado então essa história do médio falar assim fala para o meu filho parar de ficar mexendo naquele apertador não é isso não ele sabe muito bem ele só não fala porque aí quem está aqui na assistência não consegue conceber que é um espírito inteligente que é um espírito que não está lá ferrado que não está lá pregado no século da colonização do nosso país tá certo nós estamos no século 21 está na hora do umbandista acordar está na hora do umbandista meter a viola no saco abaixar a orelha e escutar o mais velho tá bom meu irmão então ó é até em tom de desabafo de novo que eu faço essa parte aí se gostou deixa o seu like se não gostou meu irmão dá o like para baixo de verdade eu não tenho pretensão nenhuma em crescer esse canal tá bom na próxima quinta vai subir um outro vídeo que Oxalá nos abençoe e é sempre bom a gente ser luz na vida das pessoas e sempre não devemos esquecer que é de cabeça baixa que se enxerga a Aruanda tá bom que Oxalá nos abençoe até o próximo vídeo muito obrigado